Olá pessoal, mais uma historinha do Papa Capim em O Presente Ideal. Ó, vem um caçador assim no meio da floresta e ele já logo fala assim Ó, tem alguma coisa se mexendo naquela moita. Meu Deus, e atira. Bem! Aí era o Papa Capim na moita e fala assim Ei, que história é essa? Você quase me acertou. Aí o caçador, uai, um índio que saiu correndo, por favor. Não tire meu escalpo, não fiz por mal. Aí o Papa Capim, pega o cara pela blusa aí, calma. Não vou fazer nada com você. Aí o cara, não. Aí o índiozinho, Papa Capim, só me diga o que você está fazendo aqui no meio da selva. E o que é pior, com uma arma. Aí o cara falou, é que hoje é o aniversário da minha mãe. Estou procurando um presente. Aí o Papa Capim, presente? Aqui na selva? É porque estou sem dinheiro pra comprar um. Então peguei essa arma do meu tio pra conseguir o presente. Agora, com licença, vou andando. E o Papa Capim ficou assim, presente, só matutando. Esse cara vai se meter em encrenca. É melhor eu ficar de olho. Aí foi assim, com um ponto de interrogação na cabeça. Mas aí o caçador, tá vendo? Já achei o presente. E falou assim, tá ali o casaco. Aí o Papa Capim, que casaco? Aí o caçador, o casaco de pele para minha mãe. Não tá vendo, gente? Mas é uma onça bebendo água. O problema é o bicho que tá dentro dele. Mas isso resolvo. Aí o Papa Capim, não. Saiu de trás da moita, show, show, show. Balançando os braços pra onça fugir, né? Aí o atirador, ei, por que você fez isso? Agora o casaco saiu correndo. E nossa, o Papa Capim, aliviado. E já retrucou. Você está louco? Mataram uma pobre onça para fazer um casaco. Não vê que isso sai mais caro do que você imagina? Aí o cara, não sei por quê. Agora vou ter que achar outro presente. Aí o Papa Capim, ai, ai, já vi que vou ter trabalho. Aí o cara encontra um jacaré e fala assim, oba, achei. Aí o Papa Capim novamente, não, xô, xô, xô. E espantou o jacaré. Aí o cara, olha, por que não para de me amolar e vai pra casa? Agora a bolsa fugiu. Aí o Papa Capim, tá louco? Que bolsa? Aí o cara, bolsa de pele desse bicho. Já viu-me igual. Aí o Papa Capim, hum, já não passam os caçadores. Agora tenho que enfrentar esse bobão armado. Um bobão mesmo, hein, gente. Falando nisso, onde ele foi? Olhando para um lado e para o outro. Meu Deus, ele tá apontando a arma para um pássaro. Aí quando ele vê, não, o Papa Músculos que está quase extinto. Xô, xô, xô. Para o passarinho poder voar, né, e fugir. Aí o cara, olha o que você fez. Assustou a fantasia de carnaval para minha mãe. Aí o Papa Capim, fantasia. Venha comigo. Vamos achar um presente para sua mãe. E puxou o cara. No meio do caminho tem umas borboletas. Aí o cara, espere um pouco. Essas borboletas azuis dariam um belo quadro. Essas árvores. Quem sabe o tronco dê para fazer algum enfeite. O Papa Capim tá bravo. Aí mostra assim para o cara. Agora, aqui, pegue um pouco desse barro. Aí o homem, barro? Blerguete. Mas aí o Papa Capim, agora, faça exatamente como estou fazendo. Aí os dois se sentaram. E o Papa Capim, não é difícil, é. Aí o cara, só que o meu não ficou muito bonito, é. O jarro do Papa Capim tá lindo, dele não tá não. Aí o Papa Capim, agora, vamos pegar esses corantes e pintar os vasos. E então, aí o cara, é divertido. Aí o Papa Capim, pois aí, está o presente pra sua mãe. Aí ele, o quê? Você está louco? Isso é horrível. Minha mãe vai caçoar de mim. Mas o Papa Capim dá uma bela lição. Olha, o importante é que você criou alguma coisa sem precisar destruir outra. E com amor. Agora, é melhor você ir para casa. Já está escurecendo. E ficou só pensando assim, né, ufa, um a menos. Aí o homem foi carregando assim, né, a arma e o jarro. No meio do caminho já sorriu e já largou a arma. Aí ele chega em casa, abre a porta. Ô mãe, cheguei. Trouxe uma coisa pra você. Feliz aniversário. Eu mesmo fiz. Aí a mãe dele, nossa, que lindo. Dá um abraço aqui, filhão. Vamos colocar seu presente nessa mesa com algumas flores. Olha como que ficou bonito. Aí a mãe dele fala assim, sentada no sofá. Não sei porquê, meu filho. Mas parece que esse cantinho ficou o mais alegre da casa. Meu Deus. Mas lógico que vai ser mais alegre, né? Porque o resto da sala é uma crueldade que só... Olha lá. Borboletas no quadro. Um veado lá na cabeça pendurada. Bolsa de jacaré. Pele de onça. Pele de urso. Olha. Agora que eu fui reparar. Apenas de pavão. Olha. Muito melhor e mais bonito foi o presente que ele deu agora, né? Esse jarro com flores dentro. Eu gostei da historinha, mas eu fiquei bem triste de ver essa sala no final. Mas é isso aí, pessoal. Quem gostou, dê o like e se inscreva no canal. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal.